Filhos e filhas, só tem amigos com pessoas, você tem que amar a todos, mas só tem amizade com pessoas que entendem as suas buscas, você tem que amar a todos, mas só traga para o círculo da sua vida, para dentro da tua casa, pessoas que entendem o que você está buscando, corte relações com pessoas que não comungam dos seus planos, ô louco padre, sim, nós precisamos nos aliar a quem compreende, os maiores inimigos da persistência, chama-se rotina, quando um casamento cai na rotina, quando um trabalho cai na rotina, quando a vida cai na rotina, é porque você não deixou Deus te surpreender cada dia, a vida nunca é rotina, Deus nunca é rotina, se você, eu caí na rotina, no casamento, porque você tirou Deus do casamento, porque Deus surpreende cada dia, a pessoa humana te surpreende, e Deus na pessoa humana, é uma maravilha, vou repetir o pensamento, se teu casamento caiu na rotina, é porque você tirou Deus do seu casamento, porque Deus é todo de uma surpresa, e Deus na pessoa que convive com você, não existe rotina, porque sempre você vai ver o Deus presente no outro, e você vai ver qualidades que ontem você não via, se você caiu na rotina, é porque você tirou Deus da sua vida, segundo grande inimigo, o desânimo, desânimo, e o que é desânimo? Desânimo, desânima, sem alma, porque você caiu no mecânico, o que que é o desânimo? É você fazer algo mecanicamente, o que que é desânimo? É você não pôr sentido naquilo que faz, por isso vem um texto do antigo testamento, tem hora para comer? Coma, tem hora para dormir? Durma, saboreie o teu dormir, saboreie o teu comer, saboreie o teu olhar, saboreie o tomar banho, saboreie cada momento, não sei se o desânimo, é fazer algo de forma tão rápida, tão mecânica, que você não põe ânimo, você não põe olhar, você não põe sentido, então se alguém está numa crise de casamento, onde eu disse para um senhor, não vou apontar, eu disse para o casal, vocês vieram o antes e o depois, e disse para ele, você sabe que eu parei aqui, ele disse, eu sei, e eu disse para a mulher, o teu sofrimento não é teu, é ele, e olhei para ele, ele disse, sabe o que eu estou falando? Você é o motivo das lágrimas dela, se você se endireitar, ela será feliz, na hora da bênção, virando para cá, aconteceu algo parecido, ânimo, desânimo, terceiro ponto inimigo, medo, o medo te paralisa? Como você lida com os teus medos? O medo está te fazendo desistir? Deus preparou um jardim tão lindo para você, um céu tão maravilhoso, Deus quer te fazer livre e você quer viver escravo, era só seguir o que Deus já começou a fazer, dar mais trabalho contra a nossa felicidade, do que na felicidade, repito que persistência é diferente de teimosia, e gostaria muito que você aprofundasse isso na tua vida, persistência, persistência é manter-se no caminho, no caminho, que tem por princípio, a ética e a moral, se algum momento da tua vida, escuta o que eu estou dizendo, na tua vida econômica, filho, para de pensar que Deus não quer que você seja rico, ô louco pai, pegou pesado hein, Deus queria que você fosse rico, Deus quer a tua prosperidade, mas a tua e de todos os seus filhos, Deus queria que você, 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 e todos os filhos, tivessem tudo do bom e do melhor, mas o que ele não aceita, é que uns tenha de mais e outros de menos, no pensamento de Deus, era para você ter uma casa, é para você ter um carro, é para você educar teus filhos, não era para faltar nada, no dia que você, no teu trabalho, você tiver que abrir mão, da moral, da ética, e daquilo que você almeja, desista, você tem agora, um registro para se avaliar, você deve persistir, num casamento, eu estou dentro, falando com autoridade, e eu sei que eu sou formador, e muita gente vai se basear nisso, por isso eu, estudei, voltei a estudar, voltei a rezar, para poder afirmar isso, você vai continuar num casamento, você vai continuar num trabalho, você vai continuar numa relação, até o ponto, que você não tenha, que colocar em risco, a questão ética, moral, e da tua santidade, a partir do momento, que a tua vida profissional está crescendo, ou você acha que vai crescer, e você persiste ou não persiste, o que está em jogo, você sabe agora, se deve desistir, num casamento, também, o louco padre, sim, você vai falar, mas eu tenho obrigação de converter, eu tenho obrigação de transformar, você tem a obrigação de também se salvar, a partir do momento, que você vê, que a tua salvação, está em risco, você está autorizado, a desfazer, o que já foi desfeito, a oficializar, no papel, aquilo que já foi de fato, filhos, nunca desista, do que é moral, ético, e de salvação, é preciso, tomar atitude, é preciso persistir, e persistir é uma decisão, não existe pessoa, meio persistente, ou você é, ou você não é, é importante, você perceber, se o caminho, que você está seguindo, é um caminho, que condiz, aquilo que você estabeleceu, como meta, sempre olhe, quem já passou, por esse caminho, é outra dica valiosa, na igreja, o grande tesouro espiritual, o grande tesouro, não são as riquezas, do Vaticano, por sinal, é tão pequeno, o Vaticano, são alguns hectares, a grande riqueza, de você pertencer à igreja, é você saber, de outros, que passaram, por aquele caminho, gente, nada no mundo, é original, tudo alguém já fez, pode crer, nada é original, você acha que se é o primeiro, já fizeram, então, olha para a tua vida, e olhe para algum personagem, e eu sugiro os santos, sugiro, pessoas bem sucedidas, não olhe os fracassados, dos fracassados, a gente só tira a lição, para não fazer, das pessoas bem sucedidas, e dos santos, para saber, como que eles resolveram, aquilo que eles passaram, eu disse, outra dica, no teu caminho, olhe, no teu caminho, quem já passou, você vai encontrar, um Francisco de Assis, você vai encontrar, um Antônio de Pádua, você vai encontrar, Santa Brígida, você vai encontrar, um Pio de Petreutina, você vai encontrar, um São Vicente de Paulo, você vai encontrar, alguém já passou, por onde você passou, nada é original, tudo alguém já fez, é errado copiar, é errado, não saber, de quem copiar, se você for copiar, copie, de quem fez certo, todo mundo copia, copia de quem fez certo, de quem se deu bem, não copie, de quem é fracassado, de quem desistiu, de quem amarelou, de quem teve medo, de quem caiu na rotina, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e aí, eu vou colocar, eu vou colocar, O que é isso?